Olá pessoal, Bia Kicis. Hoje é dia 18 de setembro e eu tô muito feliz porque o hangout que eu fiz ontem com o professor Olavo de Carvalho e o Edu Bolsonaro teve mais de 11 mil pessoas ao vivo, já está com 66 mil espectadores e entrou aí nos top 10, ele está no hashtag 7 dos vídeos mais assistidos. Então pessoal, quero convidar vocês para assistirem esse hangout, compartilharem e se inscreverem no canal da Bia Kicis no YouTube, hein? Eu espero você por lá também. 44, 17 a Bia Kicis, 44, 17 a Bia Kicis, 44, 17 a Bia Kicis.